Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-feira! Gente, se o primeiro vídeo de Tati e Zac já deu aquela polêmica que a gente tá aqui, o primeiro dessa leva que a gente gravou, né. Eu sempre falo demais. Que tem outros vídeos da Tati aqui, 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 aqui. E agora você vai prometer, mana, que você vai vir mais vezes no canal. Não pode ficar tão sumida. Toda semana eu estou aqui, batendo… Toda semana já vai ter uma trocação. Meu cartãozinho na sua casa. Ó, a gente vai fazer um jogo que eu adoro. Já fiz com a Cláudia Leite, já fiz com a Larissa Manoela, já fiz com a Giovanna Chaves, já fiz com a Ludmilla, Luan Santana… Tainá e Matheus. Tainá e Matheus. Simone e Simaria. Simone e Simaria. É assim. O Luan vai pedir pra você cantar o refrão de umas músicas tuas. Você canta o refrão. Aí, de acordo com o teu refrão, o Luan vai fazer uma pergunta pra mim e pra você. De acordo com o refrão, tá? Isso que é foda. Vamos descobrir toda a verdade agora. Vai, Luanzito? Água na boca. Ai papi, estou meio louca. Mamacita, água na boca. Amo essa música. Aí, eu vou pedir pra vocês, primeiro homem, né, que é o humor entre vocês. Descreva um homem que deixam vocês com água na boca. Água na boca? Mano, o homem que eu descrevo é totalmente diferente do meu namorado, você acredita? Eu fui namorar o oposto do que eu me atraio. O meu namorado, eu morro de tesão nele. Mas ele é o oposto do que vocês falarem assim pra mim. Eu gosto de cara tatuado. Eu gosto de cara... Bandido. Com uma cara... É, com uma cara... Marrento. É, marrento. Não seria bandido a palavra correta. Seria marrento a minha. E aí, eu gosto de cabelinho na régua, bigodinho, fininho, magro. E o meu namorado é loiro, praticamente de olho verde. Todo quem, né? Todo quem. Quem é o Manoel. É, então o meu seria aquele. Se eu tiver que dar o nome de um famoso... Tipo, a beleza do Kevin seria a beleza de um que me atrai. Mas não o Kevin, porque o Kevin é muito meu amigo. Mas tipo, a beleza do Kevin seria um que me atraia. Tem uma pessoa que me deixa com água na boca. Quem? Só que ele é casado, mano. Acho que ele pegou muito mal, né? Eu não sei. Acho que vai rolar a morte. Ah, você pode falar que eu vi outro tipo, né? Eu não vou falar. Ó, me deixa com água na boca, mas isso não significa que eu vou pegar, porque a pessoa é comprometida. Mas é um homem que me deixa com água na boca, não é pecado deixar com água na boca. Quem? Eles chamam a... Não conheço. Vou procurar ver. Você vai ficar com água na boca também. E mulher? Mulher? Cara, eu não tenho tesão em mulher, mas uma mulher que eu... Que eu fico assim... Sei lá, tipo... Ai, mulher é mais difícil. Você acha mulher é mais difícil? Acho, porque eu sou muito seletiva, sabe? Assim, quando eu vou ficar com alguma mina... Tipo, não tem nenhuma... Eu gosto do estilo da Kylie Jenner. Admirando. Ai, ela é gata demais. Ela é, não é? Vou copiar. Kylie Jenner? Kylie Jenner, pode ser Kylie Jenner. Kylie Jenner. A mulher da Preta Gil. Ela é muito style. Sabe quando a mulher é aquilo que você falou? Tipo assim, quando ela tem uma coisa a mais? Sim, a pomba gira. É, ela tem alguma coisa. Olha aqui pra você ver. Tipo assim... Quer ver? Calma aí. Ela é toda style, assim, sabe? Sim. Tipo assim, ela é maravilhosa. Um amor e bacana. Ela é mesmo. Nossa, linda. Sabe? E quando você conhece ela, você se apaixona. Porque tipo assim, ela é uma pessoa querida, carismática, sabe? Tipo, faz se sentir bem. Sim. A Laura é uma menina. Gata. Uma brasileira também. Uma brasileira? Eu já... Eu já falei, a Bruna na Cisinha. Marina meio barbosa. Até na costa. A Iva cantou a Iva. Ela gosta de mais menina. Agora temos que conversar. Convencer, não. Convenhar, como é que fala? Temos que confirmar que a Isa é uma das mulheres mais bonitas do mundo. Ela é gata demais. Mano, você viu o clipe? O clipe nem é novo, que os meninos estavam mostrando ela. Cada hora com uma peruca. Coisa mais linda! Uma hora com o cabelo natural, outra hora assim. Eu amo muito menina tipo você, que mexe com o cabelo, sabe? Tipo a Kylie Jenner. Meu exemplo foi a Kylie Jenner. Eu gosto de mulher que mexe com o cabelo. Muda, né? Tem várias... Vai, mano. Então vamos. Planos cancelados. Se você quiser, te pago um Uber pra ir se foder. Te pago um Uber pra você me deixar em paz. Mas se quiser foder, espera um pouco mais. Maravilhosa! Aí eu queria saber de vocês, já fizeram isso? Já pagaram o Uber pro Boy ir embora? E se sim, o que ele fez? Qual foi a situação? Amiga, já paguei Uber pro Boy ir embora. Já paguei Miche, já paguei. Eu nunca paguei. Você nunca paguei Miche? Não. O que é Miche? Garoto de programa. Não. Você nunca chamou Garoto de programa? Nunca. Maravilhosa, né? Plena, não precisa. Nunca chamei. Pra menina é muito mais fácil, né? Tipo assim, se você quer, você pode... Você fala assim, hoje eu quero esse. A menina pode ligar e chamar. Não é verdade? Pra mulher é mais fácil. Eu nem sei como funcionam essas coisas. Você nunca chamou? Você nunca teve um PA com o Pinto Amigo? Já. Já, então ela sabe como funciona. Não, mas não esse tipo de chamar, assim, uma pessoa que eu não conheço, né? Ah, não. Tô falando o PA de ligar, assim. Ah, sim. Pra um amigo, sim. Mas assim, eu nunca chamei Uber pra ninguém ir embora. As pessoas que eu mandei embora, foi sozinha, não paguei nada. Pelo amor de Deus, né? Tem que pagar ainda, aí é... Tiração. Por que você fala que não pagar? Quando você sai com o boy, você meia ou você deixa ele pagar? Jantar, essas coisas. Então, é porque assim, desde que eu surgi, eu comecei a namorar e depois noivei, então tipo, eu não tive muito esses momentos, entendeu? Entendi, entendi. Mas o teu ex-noivo, o teu namorado, no início você pagava, você se partia? A gente rachava tudo. Rachava? Rachava tudo. E pra quem acha que eu vivi as custas dele, né? Porque o pessoal é muito roda aí na internet, só fala merda. A gente sempre rachou tudo, viagem, tudo. Teve que rachar, a gente racha. Bom, mas posso falar uma coisa? Eu acho que no dia de hoje, estamos todos lutando por direitos iguais. É óbvio que todos temos direitos iguais, gays, mulheres. Enfim. Que é normal hoje em dia a mulher rachar com o homem. Às vezes você tá num relacionamento que o homem ou a mulher ganha menos. Se um precisar pagar pro outro, também de vez em quando não tem problema. Sim, claro. Aí que tá o companheirismo, né? Exatamente. Não tem problema nenhum em rachar. Mas eu já paguei o berço. Talvez vou ter que pagar pro Macken ir embora hoje. Pagando também. Ah lá, sim. Meia hora de massagem. Ela me estufa e sabe se ela é de massagem. Vai. Embrasadinha. Hoje eu vou quicar. Pararara. Eu tô pra causar. Pararara. E quando tocar. Parararara. Tu vai sentar, sentar. Ó. Senta, senta, senta. Amo. Qual é a pergunta? Uma história de verdadeira boa de vocês. Um mico que vocês passaram. Uma história que não dá pra acreditar que aconteceu. Mano, todas as minhas histórias são inacreditáveis. É, tem muitas histórias, né? Mas a primeira vez que eu terminei com o meu namorado. Acho que foi um mico também, né? Eu tava fazendo show no Sul. Eu acho que era a virada do ano, sabe? Aí eu tava tipo... Eu falei, vou mandar a última mensagem antes da meia-noite pra ver. Vai que as magias da vida vai juntar a gente na... Aí mandei mensagem, tipo, ele cagou. Cagou. E era tipo, no Réveillon. Aí eu fui pro baile. Fiz o baile. Aí eu falei, quer saber? Eu bebi pra caramba. Pra caramba. Os fãs vão lembrar desse dia aí. E eu não fui embora. Eu fiz meu baile. Eu fiquei lá. Entrou outro DJ. Eu fiquei dançando, acho que umas duas horas sem parar naquele palco. Maravilhosa. Foi o melhor dia da minha vida. Ah, eu já fiz tanto, Tati. Tipo assim, eu sou um cara... Porque eu não saio muito de casa. As pessoas acham que eu saio muito. Eu não saio. Eu devo sair uma vez de 15 em 15 dias. E aí, ele tá até brigando comigo, né? Briga que ela já tá aqui em casa. Faz uma semana, eu não saí. E eu não saio. Eu saio uma vez de 15 em 15 dias, mais ou menos. Só que quando eu saio, é um evento. Porque, minha filha, eu faço daquele negócio um evento. Eu bebo. Eu... Nossa, eu giro. A pomba gira dessa em mim. Tem que aproveitar, né? Aí eu aproveito. Então, acho que eu já passei por muita coisa. Eu também não saí muito, não, na minha vida. Agora que eu tô... Saindo mais? Eu vou sair real, né? Tá solteira, solteira? Solteiríssima. Solteiríssima. Isso é bom. E eu pretendo ficar solteira por muito tempo. Por quê? Explica. Ah, sei lá. Às vezes, eu acho que quando a gente se dedica a alguém... Pelo menos eu, no caso, né? Não são todas as pessoas. Eu meio que fico muito focada, sabe? Na pessoa. É, eu fico muito focada na pessoa. Isso me atrapalha um pouco. Então, eu quero ficar solteira. Maravilhoso. Galerinha, curta, comenta, compartilha. Eu preciso que vocês deixem o joinha de vocês, que é muito importante mesmo. E tem três vídeos novos por dia. Às uma da tarde, às cinco e às oito. Às uma é só reagindo. É maravilhoso. Então, vocês têm que curtir pra vocês verem todos os vídeos. Se você gosta daquele vídeo, você assiste. Se não gostar, assiste o próximo. Vai, Luanzito. Placa no chão. Eu vou pro baile e arrastar a placa no chão. Tu vai ouvir boato dessa perdição. Eu vou quicando e vou descendo até o chão. Maravilhosa. Então, eu queria saber a pior decepção amorosa que vocês vão passar. Nossa. É. É porque essa música, no começo, fala que a menina foi desiludida, né? Aí ela foi pro baile e arrastar a placa no chão. Sim. Você já passou muita decepção? Olha, eu já passei uma desilusão, assim, que eu posso considerar que foi a pior. Porque eu era nova, né? E quando a gente é mais novo, não tem muita... Experiência. É, não tem muita experiência. Isso machuca bastante. Em 2007, eu tive um namoro virtual. Tipo, eu fiquei falando lá um ano com a pessoa. Tinha ligação pro webcam, que era MSN, né? Na época. Tipo, embaçada, mas parecia muito que era o cara das fotos. E apaixonada, surda segue e muda. Mano, aí a gente marcou o encontro. Não foi. Enfim, final da história, resumindo tudo. Era uma garota, não era um homem. E essa garota, ela, tipo, cortou o cabelo, que era, tipo, aparentemente um surfista, né? E embaçava a câmera e fazia uma voz lá estranha, que eu, apaixonada, louca também. Falei, ah, deve ser a voz. Meu, assim, foi muito doido, sabe? E como é que você descobriu? Ah, muita coisa. Rolou muita coisa. Pelo endereço, eu liguei pro vizinho que morava no prédio, perguntei quem morava lá naquele apartamento. Foi mó FBI, foi mó FBI pra eu descobrir. Tô chocada, Joyce. Foi, e era uma garota, assim, no final das contas. Cara, de fantástico. Catfish. Sabe aquelas matérias que a gente vê hoje em dia, da pessoa que foi iludida com as redes sociais? Minha vida dá um livro. Aí depois de muitos anos, não, de muitos anos não, vai. Depois de dois anos, o que aconteceu? Eu conheci o cara que ela usava as fotos, porque eu fui atrás dele pra falar o que aconteceu. Eu tô chocado e deu pra ele. Não, não, não. E depois eu conheci ela. Eu fui lá conhecer ela. Deu com os dois juntos? Não. Não, só fui pra conhecer, porque eu fiquei muito chateada. Óbvio, com razão. Porque assim, a gente quando tá em um relacionamento, a gente começa a desconfiar de umas coisas, né? Ainda mais quando é pela internet, eu era novinha. Quando a gente tava no relacionamento. É, eu era novinha. Então eu desconfiava. Então eu falava, mano, você tem algo pra me falar? Tipo, fala, sabe? Se for, se não for, fala. Mas é. Vai. Última. Nananina não. Esqueci. Nananina não. Nananina não. É porque o refrão é muito, é só isso. Nananina não, nananina não. Nananina não, nananina não. Só pra você ver o que perdeu, eu vou descer até o chão. Quando você falou eu esqueci, você esquece no letro de música, às vezes? Eu esqueço. Mas como? É tua melhor. Não, assim, tipo, ele fala o nome, aí eu tenho que cantar o refrão, Aí, ó, já não lembro como comer essa nananina não. Como? Aí tem que parar pra pensar. Eu já não lembro, tem que parar pra pensar. Engraçado. Acontece isso. Então em show vocês esquecem mesmo, às vezes, real? Em show já aconteceu de eu esquecer. É. E aí a pergunta seria, o que que um crush teria que falar, se ele fizesse, era Nananina não na hora? Virar essa bunda pra mim. Tchau. É? Não quero comer. Não come? Você não come? Ai, miga, não como. Tipo, o Thiago já comeu pra não passar fome, mas eu não gosto. Maravilhosa. Bom. Um cara já pediu pra você colocar o dedo nele? Não. Nunca. E você pediu, você gosta? Você faria? Ah, nunca fiz, mas se... De boa. Se tiver de boa, não tem problema nenhum. Maravilhosa. Maravilhosa. É... O que eu falaria... O que você não gosta? Se o cara começasse a falar, tipo, só dele, da vida dele. Ai, isso é péssimo. E se engrandecer. Ai, porque eu faço isso, aquilo, ai, aquilo, isso, aquilo, isso me dá preguiça. Foda aí. Me dá preguiça demais. Dá preguiça mesmo. O cara que só quer falar dele. Verdade. Tchau, gente! Uh!